E os chorões se dizem perseguidos pelo sistema. Para a bola, bateu! Gol! Ativa do Gerson, boa bola, Everton Ribeiro. Opa, foi para o chão. O juiz está aglomando muito, né? Veja de novo a chegada do Everton Ribeiro. Richard Rios com ele. Será que os chorões vão falar agora?